Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pescaria Noturna, Pescaria de Barranco, Pescaria de Ceva, Pescaria Acampamento com ele, nosso amigo Samurai. Vamos aí galera, já escureceu, vamos começar o trabalho, vai ser alguma coisa. Foguinho já aceso. A Sônia está ali, comendo o que aí? Jogurtinho para poder cagar. Aí galera, o Samurai já caprichou num foguinho aqui ó, vamos fazer uma bistequinha, uma coxinha de frango, nosso acampamento está aqui atrás da luz, vamos tentar pescar umas carpas aí, uma tilápia, de repente né Samurai, estamos aí na ceva do nosso amigo Samurai, já saiu dois mandizinhos, até amanhã cedo nós fazemos o frito, a janta é garantida, de hoje para amanhã nós temos que pegar o peixe né, para garantir a boia da manhã. E é isso aí galera, vou deixar o link aí do canal do Samurai, Samurai eventos aí, um dos melhores, se não for o melhor churrasqueiro do sul do Brasil, vou deixar aí o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. É galera, Samurai aí não é só churrasco não pessoal ó, quem tem uma panelinha nessa? Rapaz, olha aí galera do céu, dá uma olhada hein, olha, rapaz essa é o caldeirãozinho ó, eu tenho uma um pouco maior, meu Deus hein, imagina uma polenta nessa hein, eu achei isso aqui uns 10 anos atrás numa BR, vindo de dois vizinhos, tem um negócio lá, coisa para vender, achei duas, eu comprei duas, está uns 10 anos, 12 que eu tenho. Tá, mas você achou ou comprou? Eu comprei na verdade. Ah, entendi não, a hora que você falou que achou eu achei que você tinha achado ué, você comprou na beira da BR. Na beira da BR, essas barracas que vendem de tudo um pouco, sabe? Ah, entendi. É panela, é salame, é tudo. Tá aí galera, não vão sair que nem louco procurando panela aí na beira da BR que vocês não vão achar, vocês vão ter que comprar. É isso aí galera. É galera, o Samurai aí não dá mole não viu, tá aqui já tá manjando uma churrasqueira. Mais uma que você cria Samurai? Ah é, verdade. Falar nisso, cadê minha churrasqueira lá da parcela? Rapaz, aquela lá tá lá cara. É? Não funciona, não presta mais matar lá viu. Aquela nós comprou lá nas casas leves né. É lá mesmo, você lembrou né bicho. É galera, o Samurai tem história no canal aí viu. Pessoal aí que chegou por último aí, dá uma olhada aí nos vídeos aí que o Samurai aparece lá viu. Tem um vídeo top lá na ceva lá. Pescando as carpas lá, fazendo um churrasco. Que tá aí ó. É já que sai. É galera. Só inventa as artes dela aí, me ponha eu na responsabilidade ó. Olha ó. Quase boa hein. Ó. Quase top a mandioquinha hein. Qual que é a origem dessa mandioca aqui Samurai? Essa mandioquinha aí na verdade é uma mandioquinha que tem um senhor que ele entrega toda semana que a gente tem um comércio de marmita. É a que a gente usa lá na casa da mandioquinha. A mandioquinha boa pra cozinhar. É isso aí pessoal. Era por passando aí esposo do Samurai e ponhar na marmita aí. Se alguém receber uma marmita sem mandioca aí ó. Tá aqui. A culpa é desse caboclo aí ó. O pessoal vai entender que nós né. É por uma boa causa né. Vai que aparece um pedaço de peixe também na marmita de alguém né Samurai. Exatamente. Vai que sai uma bruta aí né. Galera vou deixar o contato aí também aí do Samurai aí da casa da marmita na descrição do vídeo. Quer falar lentamente aí pro pessoal já Samurai. 45 né. 45 999 65 7779 pessoal. Se quiser marmita a gente trabalha com eventos também né. Isso isso. É. Eu vendo show de bandas também de uma banda aí top também. É. Para animar casamento festa baile tudo pessoal. Beleza. Então esse é o número. É só entrar em contato nós fizermos qualquer negócio. O homem é mil e uma utilidades. É. O homem pesca vende. E é técnico do time de futebol também galera. O homem é forte. De dois né. De dois. Três na verdade né. Bom e é isso aí galera. Vou deixar o contato aí da casa da marmita. Capitão Santa Lúcia. Região. Região aí faz entrega pessoal. Eventos também. Eventos. Vou deixar aí o contato aí. Vocês entram em contato com o Samurai. Vou deixar o contato dele junto com o link do canal dele aí. E vocês entram em contato aí e trocam aquela ideia. E eu super recomendo as marmitas deles viu. É isso aí galera. É isso aí galera. Vamos que vamos. Vamos passar e não adianta. Temos que pegar e vir. Vamos vamos. Agora nós sabe onde que é. E sabemos que é bom. Vamos poder vir também. Pode vir também. Sem problema nenhum. E eu vou ter que sair daqui que a fumaça está me judiando. E a sonha só dá risada hein. Galera. galera. Quero agradecer aqui. Ao meu amigo aí. Bruno Mussoi. Me presenteou com essa luzinha aí ó. Que a gente põe na ponta da vara. Tá ali ó. A varinha está parada ó. Por exemplo ó. Se o peixe vem ali ó. E dá uma beliscada ó. Ó lá ó. Ela já pisca verde galera ó. Ó. Ela está vermelhinha lá. Não sei se está dando foco legal aí. Vocês estão conseguindo ver ó. Ela está piscando vermelho ó. O peixe bateu lá ó. Ela puxa. Ela fica verde galera ó. Ó lá ó. Agradecer aí meu amigo Bruno. Bruno. Sem palavras. Obrigadão aí pelo presente. Bruno Mussoi aí. Que pescou comigo aí. O Dr. Marcos Susec. Na pescaria passada. Logo logo o vídeo vai estar no ar aí pessoal. Olha aí galera ó. Desliguei o flash aí para vocês verem melhor ó. Ela está paradinha ali. Ela fica piscando vermelho ó. O peixe pegou aqui ó. Balançou ela galera ó. Ela dispara ó. Fica verde ó. Ó. Que massa ó. Pode pescar de noite de boa aí. Que você não vai mais perder. Corrida do peixe. É galera. Vamos aí ó. Ó. Uma olhada aí ó. Estequinha de boi Samurai. Estequinha de boi. Tá. Ixi. Essa é lá da casa da marmita também. Tá. Mas é de boi ou de vaca? Como que você sabe? Deixa eu ver. Não sei se eu pegar. Ah. Você sabe. É de boi essa. Ah é de boi. Só no toque você descobre. Só no toque. Não se mexeu é boi. É aí galera. O homem é bom. Estou falando para vocês hein. É isso daí. Eu já fiz né. Tanto que você mexendo com o cara tem que saber né. Você passou a Sandra para trás de novo. De novo homem. Fiz a bisteca. Era de lá da casa da marmita também. Vai que ela não ver esse vídeo. Vai me cobrar logo. Rapaz. Só quero ver só hein. Mais uma aí galera. Você recebeu uma marmita aí sem bisteca. A culpa é do Samurai. Vai. É galera. Galera. Por enquanto o peixe. Só na água Samurai. Só na água. Peixe tem bastante aí mas. Nas linhas aí nos anzol. Nada. Mas o importante está aqui galera ó. Carninha aí assada ó. E não liga aí se cair tudo. O negócio é comer e passar para dentro. Olha aí ó. Mandioquinha aí que ela preparou para nós. E é isso aí pessoal. Agradecer o amigo Samurai aí. Por mais essa pescaria. Mais essa carninha assada aí ó. E vamos ao que interessa né Samurai. Vamos degustar aqui ó. Sinta o cheiro pessoal. Vou deixar só o cheiro aí para vocês ó. Valeu galera. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixa aquele like. Um comentário aí. Link do canal do... E o link do canal do Samurai aí. Na descrição do vídeo. É galera. O Samurai pegou um pintadinho aí ó. Esse é café. Estava demorando né Samurai. Estava demorando. A minhoquinha. A minhoquinha está saindo bichinha. O homem fisgou que chegou a pegar por fora da boca hein. Está acostumado a roubar minha isca né. Deixa eu mostrar aqui. Porque se eu contar ninguém vai me acreditar ó. Dá uma olhada aí galera ó. Pegou por fora ó. Está bem? Olha aí Samurai ó. Minhas minhoca aí então. Agora esse daí se deu mar. E esse se ferrou hein. Pagou o pato roubado. Pagou o pato roubado Samurai. Pagou o pato roubado. Pagou o pato roubado Samurai. aqui mais um mandizinho pequeno esse aí galera pequeno mas tá valendo em igual samurai e fisguei ele por fora da boca ó e a pegou no olho dele galera